E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tom e hoje eu tô aqui no canal da Enzi pra trazer pra vocês alguns anúncios e algumas novidades. Se liga só, a Enzi voltou a fazer o seu Top 5 e agora, olha que bacana, com premiação pro primeiro lugar. Então, se você é da Xbox Live da PSN, não perca seu tempo, a premiação é de um código de 25 reais. Então, manda seu clipe, a votação vai acontecer lá no Twitter. Se você não segue a Enzi no Twitter, vai lá, segue a Enzi, acompanha tudo certinho porque vai ser bacana pra caramba. E trazendo mais uma novidade, a Enzi tá com um time novo lá na Rainbow Six, com um novo líder. Se você quiser saber como que funciona, conhecer mais de perto tudo, é só você adicionar o contato do Syrah, que vai tá aí embaixo na descrição, conversar com ele certinho porque o cara é gente boa, ele vai explicar tudo como que funciona lá no Rainbow Six, beleza? E outra novidade que a Enzi traz é que estamos com um novo time de GFX, com novas logos. Olha só, quem fez esse daqui foi o Defract. Ele fez essa águia aqui, ficou muito bonita. É o novo mascote do time. Também temos esse outro logo aqui, quem fez foi o Freeze SW. Ficou muito show, ficou show de bola. Então, pessoal, dá uma passada lá no Twitter deles, acompanha o trabalho deles porque os caras são muito bons no que faz. E com esse novo time da Estúdios, estamos voltando com o canal. Vamos postar vídeo casualmente lá de edit, de tutoriais. Então, se você quer ser um GFX, se você quer ser o editor, se você quer aprender a editar, se inscreve no canal que eu garanto que você vai aprender muita coisa lá, beleza? E agora, envolvendo a minha parte como produtor de conteúdo, eu trago uma novidade muito legal. A Enzi vai estar fazendo live ao vivo, tanto na Twitch quanto via YouTube. Isso é muito legal. Então, se você quer acompanhar essas lives, se divertir, vai lá no Twitter da Enzi. Realmente, segue lá que você vai receber muita coisa legal. A Enzi tem muita novidade. A Enzi está preparando muita coisa boa para vocês. Então, acompanha lá, segue lá, que eles vão estar avisando quando vai acontecer a live para você vir se divertir com a gente aqui. E também vai começar uma série aqui no canal da Enzi com os produtores de conteúdo, chamada Road to Clip, com vários jogos. Não vai ser só exclusividade do COD, vai ter vários jogos. Vai ter Rhylides, Fun and Moments com todos os membros da Enzi. Então, cara, se inscreve aí no canal, se inscreve na box, se inscreve em todos os links aí do canal que está na descrição, para você dar aquela força, para você acompanhar, porque eu tenho certeza que você vai se divertir muito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.